Jesus é interrogado sobre o que é mais importante. Das 248 obrigações e 365 proibições que os escribas tinham multiplicado aos 10 mandamentos, Ele fala do mandamento do amor. O que é amar? É o desejo de fazer feliz alguém, cobri-lo com um bem que ultrapassa. Mas amar como? Amo, ama com todo o teu coração, com sentimento, com desejo, com vontade. Ama com toda a tua mente, ama com toda a tua força. Mas amar o quê? Amar o próprio amor, que é Deus. Se amo Deus, amo o que Ele é, vida, compaixão, perdão, beleza. Amarei o que Ele mais ama, o ser humano de quem se orgulha. O amor está cheio de fenições, e nós vamos deixando de o entender dia após dia. Vamos esquecendo de o viver ao jeito de Jesus, um amor com sentimento, com paciência, bondade, humildade, honestidade, perdão e compromisso. O amor não existe no ar. O amor nasce de gestos. Habituámonos a um ritmo cotidiano, a que chamamos vida, e deixámonos engolir por ele. Habituámonos às correrias, enchemos a vida de queixas e lamentos, e suspiramos. É a vida. Temos que nos habituar. Para ser verdadeiramente vida, temos é que deshabituar. Porque viver não é um hábito, uma obrigação ou uma dívida. Viver não é uma coleção de coisas do costume, mas um amanhecer de novidades. Hoje amo-te como ontem não te amei.